Aproveita o teu dia O maior bem que temos na vida é o tempo O tempo é o tecido que urde na vida Aproveita o seu tempo ao máximo Aproveite cada dia como se fosse o único Aproveite a vida O que não deu certo hoje pode dar amanhã Para que um novo dia aconteça em sua vida A terra toda se mobiliza Tudo no mundo muda A cada amanhecer o mundo está diferente Se você acha que todos os dias são iguais Você está enganado Cada dia que nasce é uma nova chance De corrigir os erros de ontem De mudar o que não funcionou De continuar o que não terminou Mas sabendo que você está diferente E que tudo, por mais que pareça igual Também mudou O seu amanhã depende do que você fez hoje Aproveite cada momento da sua vida Você nunca terá mais tempo de vida Do que tem agora Hoje é um bom dia Para começar a transformar os seus sonhos Em realidade Se hoje não deu certo Tenta amanhã de novo